Olá pessoas! Bom, assim que saiu a minha aveia da geladeira, só fiz deixar lá no dia seguinte, eu não recomendo que deixe mais de um dia, você faz no dia seguinte para o próximo dia, algumas horas também funciona, só assim é em soço, não tem gosto, daí você tem que adicionar alguma coisa para dar um gosto, como eu mencionei a geleia, o que eu tenho agora é a geleia, então você põe geleia, ou mel ou frutas, você pode colocar banana, uva, a fruta não cristalizada, você pode adicionar agora e está pronto para comer, não precisa cozinhar, e ela fica delicioso e tem uma boa consistência. Então é isso, beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí